Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que vocês sejam tudo bem também. Gente, hoje eu vou estar fazendo abobrinha frita, tá? Que fica uma delícia. Deixa eu mostrar pra vocês a abobrinha que eu estou usando. Essa aqui, tá? Aqui eu estou usando uma abobrinha dessa grande. Ficadinha assim fininha. E aqui eu vou estar temperando, vou usar, vou estar, vocês podem estar dobrando a receita, eu estou usando pouco. Só uma, porque é só eu, minha irmã, que vai comer. Aqui a gente vai estar colocando um pouquinho de pimenta do reino e cominho, viu? Eu tempero só com esses dois temperos, mas vocês podem estar temperando do jeito que vocês quiserem, o tempero que vocês quiserem, viu? Já está no fogo, aí a gente vai pegando assim, ó, ó. Tá? Fica bem deliciosa essa abobrinha frita, viu? Ó, se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar. Desde já eu agradeço, tá? Vocês podem colocar uma quantidade boa, que não vai grudar não, viu? Ó. Olha só que maravilha! Deixa aí nos comentários se vocês já comeram abobrinha frita, sim. Ó. Fica bem temperadinho. Pronto. Vou deixar aqui. Aí daqui a pouco a gente volta para estar mostrando essa delícia fritinha, tá? Então, até já, gente. Deixa eu separar aqui, ó. Ó. Olha que maravilha! Pronto. Deixa aqui. Eu vou arrumar ali um prato com papel toalha para a gente estar pondo elas, tá? Então, até já. Pronto, gente. Olha. Tem pouquinho assim, porque a minha irmã não deixou nem eu terminar de fazer, ó. Já foi comendo de tão gostosa que fica. Agora que a gente vai estar provando. Nossa, Maria! Hum! Muito bom! Eu até já tinha provado. Fica delicioso, viu, gente? A esperadinha dela fica crocante, fica macia, muito boa. Super recomendo, viu? Hum! 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 Até o próximo. Tchau! Tchau!